Aqui e Ali. Encontros, reencontros e partilhas de histórias que cruzam caminhos com Nathalie Dias. Horizonte Algarve. Bem-vindos a mais uma rúbrica Aqui e Ali e obrigada por nos acompanhar e também nas redes sociais. Hoje estamos à conversa com o Sr. Alda Martins, Presidente da AETA, que foi eleito no passado dia 21 de janeiro por um mandato de 3 anos, se não me engano, não é? Como Presidente da Associação dos Hotéis e Emprendimentos Turísticos do Algarve, mais conhecido por todos como AETA. Bem-vindo, Alda Martins. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E pronto, vamos aqui confessar um bocadinho sobre a sua nova função. A AETA foi criada a 27 de junho de 1995 e durante 27 anos, é assim, eu estou a dizer o que eu investiguei, não tenho bem a certeza, e durante 27 anos esteve como Presidente o Sr. Eli Dérick Viegas. Ora, pelas minhas contas, se você ficar lá 27 anos, vai sair lá com 90 e... 90 e qualquer coisa, não é? Não fico de certeza. Não fico de certeza. Então quais são os seus planos para os próximos 3 anos, para já? Olha, muito obrigado por esta oportunidade. Dizer que, de facto, penso que o anterior Presidente teve 26, 27 anos, isso não vai acontecer comigo nem com mais ninguém, porque muito ou em breve vamos fazer uma Assembleia Geral e vamos limitar o número de mandatos. É a nossa opinião, e foi isso que prometemos aos associados, se na Câmara Municipal, no Governo, na Presidência da República existe um limite de mandatos, também tem que existir na AETA. Nós vamos promover algo que diga que a empresa e o empresário, porque se não podia, era a empresa que não podia, mas ele podia mudar a empresa, não pode ter mais do que X mandatos, provavelmente serão 3 mandatos, serão 9 anos. E que é o normal. E que é o normal. Bom, os nossos planos são, primeiro, pegar numa associação que tem um impacto grande em termos regionais e nacionais, é a maior associação empresarial do Algarve, e é a associação mais reconhecida quando a nível nacional se fala de Algarve, e essencialmente de turismo, mas não só de turismo. É dar-lhe uma dinâmica maior, porque exatamente tem a ver com a questão anterior, quando as pessoas ficam muitos anos no mesmo lugar, há uma tendência de acomodação, não é querido isso acontecer, mas é a realidade. O que estamos a fazer é alguma modernização, é recuperar algumas questões que tinham ficado um pouco à espera, também pela pandemia, e a pandemia também não é amiga destas coisas, aumentar o número de associados e dar mais condições aos associados. Isso tem sido aquilo que nos dois meses, praticamente, que lá estamos, temos feito. Estamos a criar um pacote de condições de rivalias para os associados, para que as pessoas percebam, eu sou associado à AETA, o que é que eu ganho com isso? Porque hoje existem múltiplas associações e, de facto, o que nós queremos é que ganhe bastante com isso. Por exemplo, o serviço que mais solicitações tem na AETA é um serviço de aconselhamento jurídico. Uma empresa, seja ela que dimensão for, e pode estar a falar dos Pestanas ou pode estar a falar de um alojamento local, tem um problema sobre uma questão legal relacionada com um funcionário, relacionada com os direitos de um funcionário. Envia um e-mail para a AETA e a AETA, através de um consultor jurídico, responde normalmente muito rápido e, se essa empresa tivesse que ir consultar um advogado, cada vez que tem um problema destes, essa empresa teria um custo muito maior ao final do ano. Para além disso, os associados à AETA têm vantagens em termos dos custos obrigatórios, como seja a Sociedade de Purguesa de Autores, a GND, outras entidades deste género, e irão ter um conjunto de condições, junto, por exemplo, de fornecedores. Portanto, é isso que estamos a tentar, dar maior representatividade à AETA. Nós fazemos parte de cerca de 16, 17 entidades. Somos presidentes da Assembleia Geral da RTA, vice-presidentes da ATA, participamos no Conselho Consultivo de múltiplas entidades, estamos na Confederação do Turismo, estamos numa série de entidades. E, portanto, nos últimos anos, a AETA tinha vindo a descurar um pouco essa participação. Hoje, nós, como se costuma dizer na gíria, vamos a todas. Isso, às vezes, nem sempre é fácil, mas temos procurado consegui-lo, dar o contributo daquilo que é a posição de uma associação empresarial na área do turismo nos diferentes órgãos. Poder-se-á dizer, há órgãos onde nós fazemos parte que, se calhar, não sei se faz sentido. Por exemplo, nós integramos o Conselho Consultivo da Comarca de Faro. Não é propriamente uma questão que tenha muito a ver diretamente. Tem a ver. Quando estamos a falar, e na primeira reunião que participei, vim confirmar algumas ideias que tinha, a falta de juízes, a falta de recursos humanos, a falta de condições, portanto, quanto melhor for uma justiça, melhor é para as empresas, melhor é para quem se quer fixar no Algarve. Portanto, isto para lhe dizer que a AETA tem dois funcionários, tinha três funcionários. Neste edifício tinha três funcionários? Exatamente. Então tem um cantinho aí para a rádio e para o jornal. Não, é assim. Hoje já não tem muito espaço, porque neste edifício existe uma parte que são os serviços da AETA, e depois existe uma parte que tem sido cedida a empresas. E, portanto, nós hoje temos apenas um espaço disponível, que era onde estava a Lisgarante, que em dezembro mudou para Faro, mas, entretanto, temos empresas, temos uma associação de promoção turística da Albufeira, temos um consulado de Itália, concretamente, temos um ROC, temos a Associação de Comerciantes da Albufeira, temos uma agência de viagens, temos uma empresa da HCCP, portanto, os diferentes espaços que o edifício da AETA tem, que é um edifício emblemático, estão praticamente hoje todos ocupados. Têm um auditório com 94 lugares, que temos vindo a tentar dar utilização. Vamos ter agora um seminário técnico, por exemplo, sobre proteção de dados, que é um tema importante para todos. Atual. Tivemos o presidente da Confederação Empresarial de Portugal, vamos ter mais dois eventos em abril, e depois temos outras salas mais pequenas, ou de formação, ou salas para reuniões, que estão a ser utilizadas. Qual é a área, mais ou menos? A área são cerca de 2 mil metros quadrados, no total. O edifício em si? O edifício em si. Ah, é bastante grande. E depois tem um terreno em volta, com alguns milhares de metros quadrados, que já começámos também a limpar o jardim, a preparar, porque tudo isto que se vê aqui à frente faz parte daquilo que é um lote. Este foi um lote cedido pela Câmara. Na particularidade do edifício, tem uma especificidade, que são estas palas. Estas palas que abrem e fecham, não é? Que não abrem desde 2016. Ah, estão enforjadas. Por uma questão técnica, e que vamos agora, estamos a orçamentar para pô-las a abrir, porque através destas palas permite que os gabinetes que estão aqui no primeiro andar tenham luz natural. Luz natural. Caso contrário, são, em alguns casos, uns bunkers. Claro. Agora, é um edifício, pronto, que foi feito com muita credibilidade. Recorda-se o ano, arquiteto? Dezesseis anos. Dezesseis anos. Não me recordo o nome do arquiteto, tive uma reunião há dias com ele. Agora, todos estes edifícios, eu já trabalhei em dois, foi este e foi na região do turismo, foram feitos na altura como edifícios inteligentes. Hoje são menos inteligentes. Primeiro porque as coisas evoluíram. Segundo, estamos a falar de um edifício sem janelas e, portanto, a questão do ar, a questão do ar-condicionado, a questão dos custos é pesada nesse aspecto e o que estamos agora a fazer é tentar, por um lado, ao mesmo tempo, resolver este problema das palas, resolver um problema de pintura. E torná-lo mais eficiente, talvez. E torná-lo mais eficiente através de painéis solares e através de novas tecnologias. E também, em termos, estamos a estudar, se é com qual dos parceiros tecnológicos é, a tentar, a nível, por exemplo, de internet, de infraestruturas deste género, que ele esteja mais atual. Vamos instalar carregadores para carros elétricos não envolvendo. Portanto, estamos a tentar que este edifício seja um edifício utilizado pelas pessoas. Voltando à pergunta, de facto, três funcionários mais o presidente deste edifício perdiam-se lá dentro. Mas o que é facto é que existem hoje há muito mais pessoas e vamos tentar que ele tenha... Mas os outros gabinetes são cedidos ou há... São alugados. São alugados já. Na própria engenharia... Conseguem rentabilizar, então? Sim. Na própria engenharia financeira, quando foi feito o edifício, ficou com... ficou verificado nisso. Eu creio que o edifício na fase inicial, quando foi feito, era um pouco o conceito de isto ser a sede das associações, levar para lá múltiplas associações. Mas depois, começaram a aparecer interessados e, por exemplo, o Consulado de Itália é aqui que trabalha, é aqui que emite passaportes para os cidadãos italianos e, portanto, presta esse serviço. A agência de viagens, hoje, muitas agências de viagens trabalham online. É uma agência de viagens no Porto, quis abrir uma delegação no Algarve, reservou um espaço, um espaço dentro de 12 metros quadrados, mas é um sistema de co-working onde tudo o que é fotopiadoras, internet, limpeza, é dos serviços gerais do edifício e é isto que proporcionamos. E agora, portanto, estamos à espera desse edifício, desse espaço da LIS Garante, que é um espaço que estaria a ser negociado para um gabinete de advogados, quatro advogados mais um apoio de secretariado e tem condições para isso, tem 70 metros quadrados, mas para quem se instala aqui tem vantagens em termos de custos porque o que paga aqui é muito menos do que paga se alugasse. Do que pagaria se alugasse. Não tem, logicamente, uma montra nem estar no meio da cidade, mas tem estacionamento, tem fácil acessibilidade. Agora, é um edifício é funcional. Sim, quando estiver pintado e quando estiver bonitinho outra vez. Pintadinho branco ainda, não é? Exatamente, mas vai precisar de fazer essa intervenção agora, mas só para lhe dar uma curiosidade, para se trabalhar neste teto que está aqui não é fácil. Portanto, as condições de segurança para isto são muito difíceis. É preciso, para além de instalar proteção, é completamente oval, para levantar estas palas vai ser preciso uma grua bastante grande porque o que é preciso de substituir são estes macacos que estão aqui. São hidrálicos. São hidrálicos, exatamente, e que precisam de manutenção e neste caso não precisa de ser substituído. O logotipo vai-se manter? O logotipo, por enquanto, mantém-se. Por enquanto ainda. Ah, é uma pergunta meramente... Mas é algo a médio prazo que podemos fazer um refresh. Um refreshzinho, não é? Não estou a insinuar nada. Exatamente, mas deixe-me dizer-lhe também que nas novas tecnologias já criámos, porque não existia, já criámos Facebook e já criámos o LinkedIn, que pretendemos que seja uma forma de divulgar os associados também. E estar ali mais perto também. E vamos tentar mudar e facilitar ainda mais a acessibilidade ao site que temos. Mas, portanto, hoje, tecnologicamente, nós temos que estar nestas ferramentas. Hoje em dia tem que ser. Mas a ETA não representa só hotelaria, representa também, portanto, casinos, campos de golfos, partes aquáticos... A ETA representa praticamente tudo menos restauração. E, portanto, não é que os estatutos da ETA digam que não pode ter restauração. Creio que sempre existiu, quando foi criada a ETA, sempre existiu uma separação das águas. A AISA ficou mais com a restauração e a ETA mais com a hotelaria. Agora tem imobiliária turística, tem parques de animação, empresas de animação, tem hotelaria... Imobiliária turística, isso? Estamos a falar na Garfutur, por exemplo. A Garfutur tem um conjunto de negócio, tem uma vertente de negócio, há várias empresas de tipo Garfutur, mas, portanto, tem imobiliária como tem o arrendamento desses espaços, apartamentos, essencialmente. E depois temos os parques aquáticos, temos as marinas, temos agora muito alojamento local, são pequenas empresas, mas que cabem dentro disto. Mas quando concorreu a presidenta da ETA, foi a lista B, não é? Foi sob o lema por uma ETA abrangente e renovada. Na altura, contou com o apoio de vários ilustres do turismo regional, nacional, entre os quais o empresário e pai do turismo Algarveu, o André Jordan. Como conseguiu reunir numa lista pessoas de destaque das diferentes áreas? O que é que os motiva? Olha, eu creio que foi fácil. Voltando um bocadinho atrás, eu estava há oito anos completamente fora destas áreas públicas, tenho um hotel rural em Santa Catarina. Não pode fazer publicidade à Quinta do Mar, diga-te já. Exatamente, não posso. Não vou fazer. E estava calmamente a almoçar com a minha filha que vinha a trabalhar comigo há dois anos e com uma cliente e recebo um telefonema. E esse telefonema era basicamente de um desses intervenientes com quem eu já tinha trabalhado, a dizer-me basicamente que tinha havido uma rotura com o anterior presidente, tinham que encontrar um nome de consenso e que na mesa tinha ficado o meu nome. Isso eu autorizava que o meu nome pudesse ser lançado à mesa. Eu pedi duas horas, foi o tempo que demorou-me ao almoço e foi o tempo que demorei a falar com a minha filha para perceber se ela sozinha estava apta liderar o negócio. Liderar o hotel, estamos a falar do seu hotel. Ela disse-me que sim e eu respondi que prontamente. Porque a AETA é uma ocupação a tempo inteiro. O tempo inteiro, vamos dizer, 20 horas por dia, se é preciso. A AETA tem muita representatividade, tem muita reunião, tem muita presença física e, portanto, não pode ser alguém que tem o seu negócio e que vai lá às vezes. Pronto, o que se passou concretamente e esse é um facto passado e nós preferimos mais falar do futuro, foi que, de facto, o vice-presidente que durante 26 anos, eu penso que foram 26, foi presidente, teve a maior parte dos casos, o conjunto de vice-presidentes era o mesmo e quando em março ou abril do ano passado se demitiu por força do momento, foi-lhe pedido que não saísse, que esperasse para as eleições e que haveria uma lista de consenso. Não foi possível isso, portanto, ele não quis esse consenso e, entretanto, elegeu... Criaram-se duas listas, não é? Exato, elegeu como inimigos, entre aspas, aquilo que eram os grupos económicos. Bom, eu quando fui convidado, as condições que pus foi eu quero fazer uma lista abrangente e a lista tanto tem que ter pessoas com 20 quartos como eu tenho, com 200 quartos ou com 2.000 quartos porque é dessa panóplia de empresários que se faz uma opinião generalizada pela hora. Portanto, foi muito fácil, aliás, tive que dizer a alguns desses empresários que não contava com eles ali porque não havia lugar porque é limitado mas contava em outro sítio e fiz uma lista equilibrada que tem 5 ou 6 desses grandes grupos económicos mas tem também 10 ou 12 dos que são empresários individuais como um hotel, com dois hotéis com diferentes tipos de unidades como a Marina portanto, foi muito fácil reuni-los foi muito fácil trabalhar com eles eu lembro já tinha trabalhado na altura da RTA com a maior parte destes intervenientes na ATA foram meus vice-presidentes nesse tempo e tivemos um excelente trabalho e o que se passava nos últimos tempos era de facto um desligar não estou a dizer que a culpa fosse do anterior presidente a culpa se calhar era de duas partes de um desligar de várias pessoas em relação à atividade da associação a associação era vista como uma pessoa só era uma pessoa que punha que decidia e de vez em quando havia uma reunião pronto, o que eu pedi e o que os meus vice-presidentes hoje sentem é que antes dizem a eles não tinham quase informação hoje eu bombardei todos os dias ou por whatsapp ou por e-mail qualquer decisão que tomo qualquer entrevista principal que dou eu antes peço a opinião deles e cada vez que eu falo sobre, por exemplo qual é a expectativa para o próximo período eu falo com conhecimento de vários dos meus vice-presidentes e de alguns outros a quem eu estou falando tem logo opiniões variadas portanto, aí depois a ETA era vista um pouco como uma associação como lhe digo que tinha na altura em que lá chegámos para além dos três funcionários tinha três ou quatro entidades que trabalhavam lá nós queremos encher a associação queremos que os espaços públicos que temos tenham o máximo de utilização queremos dar essa dinâmica portanto, foi uma campanha dura, difícil como se sabe nestes casos portanto, eu não tinha acesso sequer a saber quem eram os associados consegui saber muito em cima da hora aliás, cheguei a convidar pessoas para a lista que depois me vieram dizer mas eu no final não sou sócio portanto, não posso ir eu cheguei a mandar e-mails a pessoas que me ligavam e eu dizia isso logo no próprio e-mail olha, se não for sócio paciência tenho pena pronto, mas esse facto passou a transição correu normalmente pacificamente houve passagem de pasta? não, não houve é isso que eu ia dizer eu acho que há duas ou três formas de fazer a transferência eu já cheguei a sítios onde quando cheguei tinha um cinzeiro na mesa de reuniões e tinha a chave do carro lá dentro no caso da ETA não havia carro portanto, não havia chave do carro e já fiz transferências como fiz para o presidente Pina na RTA em que sentámos numa mesa onde estavam as pastas todas que estavam em discussão e onde eu lhe transferi uma a uma dizendo o que é que efetivamente se passava estava a acontecer aqui não houve isso mas também não houve nenhuma objeção portanto, não houve aquilo que seria o ideal que é quando há uma eleição quem ganha dá os parabéns a quem perde nunca mais encontrei o anterior presidente portanto, mas também não houve nada que tivesse como se diz coisas por baixo da mesa que viessem a complicar a vida só a missão só a missão a ETA estava sã em termos financeiros em termos legais e portanto, foi fácil tomar-se posse no mesmo dia das eleições como sempre acontecia e foi fácil na segunda-feira seguinte começar a trabalhar às nove da meia não tenho qualquer outra coisa houve uma disputa uma campanha eleitoral se calhar disseram-se coisas que não se deviam dizer mas esse ponto terminou no dia 21 de janeiro começou e acabou logo vocês têm como objetivo também fazer um congresso anual da ETA e transformar a ETA como entidade formadora mas nunca tinham feito estes congressos? não, não é a primeira vez? sim, é a primeira nós queremos fazer um congresso bianual até porque normalmente no período final do ano há dois ou três eventos que toda a gente participa é o congresso da Associação de Hoteis de Portugal é o congresso da Associação das Agências de Viagens são um conjunto destes eventos nós queremos fazer um congresso onde seja possível trazer um conjunto de pensadores do turismo e onde seja possível discutir um pouco o futuro do turismo na ótica do Algarve naturalmente quando houve o congresso foi exatamente nesse dia que eu fui convidado da HP a HP é uma associação nacional e está ali a discutir o contexto nacional queremos fazer isso em termos de formação nós já estabelecemos contactos com a diretora regional do Instituto de Emprego é evidente que nós entrámos numa fase em que não havia governo e portanto estamos numa fase ainda creio que só agora depois do governo entrar é que nós poderemos saber quem são os players mas manifestando a intenção de nós termos um porta-voz junto das empresas para trazer formação é evidente que a esta altura agora o tempo necessário para preparar íamos chegar a um período que já não é para fazer formação já estamos num período médio o alto do turismo mas queremos a partir de outubro ter soluções para que os empresários possam proporcionar essa formação aos seus empregados com a garantia que isso resolva o problema das horas de formação obrigatórias e simultaneamente isso não tenha custos para os associados mas vai ser formação mesmo formação eu refiro-me isto porque às vezes inventam-se formações que não têm nenhum tipo de interesse para o empresário aqui a questão é perceber junto dos empresários quais são as áreas onde mais precisam isso tem sido feito e depois arranjar formação nessa área por exemplo eu fiz formação eu próprio fiz formação no ano passado junto do Nera nas áreas mais importantes para o hotel gestão do tempo que é algo que nós às vezes não sabemos gerir questão financeira questão hoje a minha filha faz formação de Excel faz formação de redes sociais negócio aliás penso que fazem uma formação em conjunto negócio nas redes sociais portanto só este tipo de formação que seja útil para o dia a dia o empresário poder dizer eu tenho aqui um diploma e cumpri a lei mas o meu funcionário está mais preparado para o negócio exatamente eu faço a pergunta porquê porque nós a nível de jornal às vezes acabamos por fazer inglês técnico não sei o quê não sei o quanto porque por exemplo não há formações de Photoshop que faz falta não só para jornalistas se não para toda a área que mexem a nível de informática Excel também mas Excel já onera já tem dado e pronto às vezes inventam-se algumas formações e depois na realidade não se aplicam eu já fiz formação de por exemplo arranjos florais para os quartos em que eu estou no campo e a pessoa que lá foi adaptou-se à realidade cada vez que um cliente chega tem um hobby imagina uma pernada de alecrim posto lá são plantas que vamos apanhar ali fora mas foi preciso dar às nossas funcionárias a conhecer a importância daquele gesto porque para elas se calhar e como fazê-lo exatamente agora um cliente que chega que vem numa cidade e que chega e ainda por cima aquilo cheira bem diz é pá foi um miminho é o tal miminho atendimento por exemplo personalizado de alta qualidade eu fiz uma formação também com uma das minhas funcionárias nós somos um hotel adaptado a invisuais como por exemplo conduzir um invisual portanto fizemos uma formação em Lisboa que foi das mais interessantes que fiz e o formador chegou ao pé de nós e disse eu sou invisual leve-me à mesa e quando eu vou levá-lo à mesa leve-o ao lado e ele diz eu vou bater em tudo porque eu vou ao seu lado eu tenho que ir à sua frente você tem que me guiar portanto toda esta formação que seja importante a questão do ser entidade formadora é um processo que leva mais tempo mas o que vamos fazer para já para não perder tempo é com o Instituto de Empregos um protocolo e chegar e depois transferir esta formação para três ou quatro polos no Algarve não vamos pedir a uma pessoa de Vila Real São António ou de Sacos que venha fazer formação Albufeira isto é preciso estender para outras partes do Algarve mas isso é seu tempo vai precisar dos 27 anos isto tem três anos não se consegue chegar nem nós quais as vantagens para as empresas em serem associados da ETA nós temos vários tipos de associados mas por exemplo cito-lhe um caso a Quinta da Umbria a Quinta da Umbria é um projeto em desenvolvimento a Quinta da Umbria é associada como alguns outros projetos é associada de base tem uma cota mínima e portanto pode usufruir já daquilo que é as vantagens para quando tiver um hotel quando tiver um hotel será um sócio diferente será um sócio de comunidade hoteleira portanto os sócios têm uma associação da qual podem usufruir podem usufruir através de benefícios junto de diferentes entidades quer fornecedores quer entidades oficiais há até um canal cada vez que um cliente tem um problema eu relembro agora por exemplo aconteceu um problema dos hotéis são os nossos associados sim está no site não isto é em Moco não deve ser parcerias também é parcerias exato protocolos é parcerias exato mas por exemplo o associado tem um problema agora recentemente houve uma questão relacionada com a recolha de lixo nas unidades hoteleras a lei decide que aquilo que são considerados grandes produtores de lixo deixam de poder ter esse serviço por parte da Câmara Municipal e então apareceram associados a dizer eu estou em pânico a Câmara diz que não vai recolher o lixo a partir de 31 de Janeiro o que é que eu faço e fomos nós que depois perante experiências de outros associados que fomos canalizar esse processo para um conjunto de empresas privadas que fazem isso até com vantagens portanto além disso tem naturalmente esta questão que é principal para todos os sócios até para os grandes grupos o casino às vezes tem questões laborais e pede a opinião a AETA embora tenha como tem o Costana como tem os outros o seu gabinete jurídico e portanto nós temos um gabinete jurídico com pessoas formadas na área de gestão laboral direito laboral e portanto os sócios de tudo tem um funcionário que vive com uma senhora em união de facto o pai da senhora faleceu tem direito ou não tem funcionário aos dias tem um funcionário que teve contrato de seis meses teve três meses de baixa quantos dias de férias tem direito tudo isto são questões que nós que estamos nas empresas não temos o conhecimento real e que se porventura for pedir um parceiro que eu vejo um advogado custa um X é mais barato ser sócia da AETA e depois é uma associação que tem um contrato coletivo de trabalho pelo qual as empresas se regem que define precisamente a regras estamos agora a revê-lo define perfeitamente a regras questões salariais tabelas salariais questões de direitos porque a legislação muitas vezes remete para acordos coletivos de trabalho questões muito específicas e portanto tudo isto são as vantagens para além de estar integrado numa associação que pretende ser uma associação com peso para como se diz dar um soco na mesa às vezes junto de Lisboa porque Lisboa tem ali um problema de fronteiras à volta e as coisas às vezes não passam dali portanto como todas as cidades capitais é centralista e não quer passar essa responsabilidade para a província mas por vezes já é preciso ir lá fazendo parte da Confederação do Turismo com a qual a AETA ultimamente não tinha relações e já voltou a ter a Confederação é o principal órgão do turismo em Portugal que tem assento na concertação social e portanto a AETA já foi vice-presidente deixou de ser tenho a promessa que voltará a ser vice-presidente da Confederação na próxima eleição e portanto estando junto desta e a Confederação abrange as principais associações empresariais desta área portanto tudo isto e mais alguma coisa faz parte daquilo que são vantagens das empresas associações sociais imagino agora que também devem estar a preparar alguma coisa relativamente aos refugiados algum contrato específico alguma coisa nós fomos ouvidos fomos ouvidos por duas partes uma por mais partes algumas a nível que apareceram esporádicas de ações para apoiar os refugiados e por uma via segurança social que fomos convidados a integrar uma plataforma que tem a ver com a chegada dos refugiados a sua legalização e a sua possibilidade entrada no mercado de trabalho o que nós fizemos foi junto com os nossos associados preencherem uma ficha com aquilo que eram as suas necessidades o que é que tinham disponíveis o que é que davam o que é que davam além dos salários o que é que eles dão mais ou menos como é que eles funcionam neste caso é preciso dar alojamento é preciso dar alimentação é preciso apoiar de alguma forma na questão das crianças claro no sítio do caso por exemplo o mais conhecido o Bostana o Bostana disse que aceitava já 10 famílias e que para essas 10 famílias dava alojamento e alimentação e garantia a alguém que no caso não haver uma escola que fazia o que é a experiência pois deve ser preciso um tradutor ou algo assim ou alguém nativo mas os cidadãos da Romênia na experiência que temos anterior adaptam-se muito rapidamente percebem o idioma tem a mesma raiz eu já trabalhei aliás nos sítios com pessoas da Romênia e adaptam-se bem fizemos isso não temos depois um follow-up em saber quantas empresas já contrataram ainda é cedo claro mas todo esse processo foi conduzido pela segurança social como se sabe isto poderia reduzir um bocadinho aquilo que é o problema hoje de falta de recurso humano não é isso para resolver o problema mas estamos a falar mais tudo de mães com crianças exatamente mas uma parte também dos trabalhadores de notaria são de sexo humano por outro lado participámos em vários projetos de recolha de alimentos de recolha de equipamentos para mandar para a Romênia nomeadamente organizados por camas municipais por associações colaborados com a doina que estava num desses processos e portanto em tudo isto há muita solidariedade da parte dos empresários da área da autoria quando há qualquer calamidade eles aparecem a despedibilizar e isso fizeram por exemplo o próprio cedi algumas camas para um conjunto de refugiados que ficaram numa casa não tinham cama depois fizemos parceria com outras empresas que nem são associadas perante chegada de pessoas este é um caso concreto existem oito pessoas depois da manhã vão se instalar num apartamento em corteira não têm camas pronto fomos à procura os hotéis estão sempre a mudar camas têm camas em stock e foi possível logo rapidamente entregar isso então tem este tipo de parceria portanto a sua experiência na região de turismo do Algarve foi entre 2003 e 2007 como é que isso contribuiu agora para ser presidente de uma associação como a ETA é mais ou menos igual é parecido é parecido é evidente que a região de turismo do Algarve é uma entidade pública tem todas as vantagens de ser pública e as desvantagens e tem muita burocracia associada a ETA não tem tanto essa burocracia mas a questão dos contactos a questão da relação com os membros do governo a questão da relação com os tutores do turismo de Portugal que hoje em alguns casos são as mesmas isso permite uma maior facilidade da abordagem do tema eu costumo dizer que a minha passagem pela região de turismo foi dos sítios mais bonitos onde eu já estive a par da minha passagem pela junta de freguesia de Crença eu cheguei à junta de freguesia de Crença isso foi em que anos a junta de freguesia de Crença? isso foi há 32 anos atrás eu cheguei à junta de freguesia havia uma máquina de escrever por acaso já era elétrica e havia um telefone e não havia nada e fiz o primeiro curso de computadores mas se calhar já tinha mais coisas que algumas não tinham nada sim mas isso era o mínimo fiz um curso de computadores porque entretanto eu trabalhava no governo de Seville e o governo de Seville tinha um computador e tinha umas máquinas da IBM que nós escrevíamos um texto ela gravava e depois reproduzia quando era preciso mandar várias cartas em Crença não havia uma foto orpeadora em Crença não havia nada disso e portanto eu fui fazer o primeiro curso de computadores aprender a mexer no computador com a funcionária da junta de freguesia e depois chegámos a um sítio onde as pessoas para apagar a luz resolver estes problemas básicos a uma população meio rural onde eu nasci foi de facto gratificante ainda hoje é natural de Crença não é? sim, natural e vivi em Crença ainda a maior parte ainda a maior parte da minha vida a questão da região de turismo é outra vertente diferente a região de turismo tem a ver com tudo o que é Algarve se rebenta um esgoto na praia tem a ver com a região de turismo se há um acidente se há um incêndio tudo tem a ver com a região de turismo e tem a ver com a promoção e não há nada mais bonito da minha experiência profissional de muitos anos do que promover o Algarve fora do país é de facto qualquer coisa de espetacular nós temos aqui uma joia o Algarve é de facto algo espetacular eu cheguei a fazer visitas nomeadamente à Flórida que dizem que é o melhor do mundo e onde o embaixador na altura nos foi mostrar aquilo que era a quinta do lago bom, aquilo a quinta do lago de lá de lá a quinta do lago da 10 a 0 qualquer daqueles projetos agora tem dimensão tem outras facilidades tem outro poder económico tem isto e portanto quando estivesse quando estive estes anos na região de turismo procurei tal como procuro agora na ETA estar presente a todo o lado só para ter uma noção no último mês de agosto que eu estive na região de turismo jantei 23 noites fora de casa tinha filhas pequeninas na altura que às vezes iam comigo mas tem uma grande uma grande é importante abdicar de muito daquilo que é a nossa vida familiar para fazer estas coisas por isso quando se faz isto ou se faz por gosto isto não vale o que não está eu nunca me queixei e a família tem que também aceitar tem que estar dentro eu nunca me queixei disso e estou lá porque gosto estou lá porque quero senão tinha dito que não e portanto provavelmente não estarei a mais nenhum projeto este é eu tenho uma idade já avançada para ter para ter algum período de descanso mas eu acho piada a idade avançada porque nós já tivemos já tivemos aqui uma pessoa a escola exatamente mas eu desconto há 46 anos mas que idade é que fez agora posso ouvir 64 anos já tenho tenho idade para poder ter reforma antecipada eu sei mas tenho tido uma vida que ao longo destes anos todos sempre fui dupla ou tripla estava sempre envolvido em várias coisas estive envolvido nos automóveis na política nas questões associativas e depois atividades como esta que tenho que são 20 horas por dia eu tive um restaurante em crença em 1988 e em 1991 vendi o restaurante porque tive que fazer uma opção entre o restaurante ou o casamento e hoje passados 30 anos me tive não só num restaurante como num hotel em que às 4 da manhã telefonam a dizer que eu vou à luz que o cliente não consegue chegar o cliente não consegue entrar e portanto há outro conceito de vida sem ser este eu faço isso por prazer eu quando recebo um cliente no hotel e quando se ganha quando hoje eu vejo e não passa já tanto por mim um cliente chegar ao hotel e trazer uma caixa de bombons para os funcionários é um bom sinal é um bom sinal o hotel é um sítio onde nós dormimos tem sempre um quarto bonito com uma vista a melhor possível com um roupeiro de um lado e uma casa de banho do outro isto é um hotel e portanto isto são imagens lá da quinta do marco e quando o cliente vai para um hotel e diz especificamente que quer este quarto porque tem a melhor vista que quer isto quer aquilo em que nós lhe fazemos a comida como hoje para mim e não só foi uma açorda com ovos das nossas galinhas que é algo que nós não podemos num restaurante portanto estas experiências valem mais do que dizer eu tenho um hotel que é um hotel onde o cliente consegue-se a desfazer vários desejos e isso dá-nos muito prazer pessoal pode não nos dar muito dinheiro mas dá muito se calhar para ganhar dinheiro temos de ter outra coisa completamente diferente agora ter 11 mil laranjeiras daquele lado onde o cliente pode apanhar as laranjas ter uma varanda que tem a vista mar no Monte Guarda a Fuseta ter uma piscina aquecida ter um conjunto o cheiro aqui temos a vista mar o cheiro aqui está a Espanha o cheiro destas plantas que para mim lá passo todos os dias não é nada mas para quem chega isto é uma guia para clientes invisuais que podem utilizar pronto no fundo é uma criança que nós criamos que fui eu que criei o hotel já existia eu sou padrasto mas que a transformamos naquilo que é hoje pôr os clientes a apanhar azeitonas e explicar-lhe como é que se brinca e buscar os ovos também dar comida ao burro isto são experiências que eu faço com muito prazer e que em determinadas alturas temos que fazer várias vezes por semana porque os miúdos até querem ir hoje mas querem ir amanhã outra vez portanto é isto que a hotelaria é um pouco a viver experiências e hoje não é só alojar cada vez mais tem que ser experiências quando nós temos uma unidade grande com muita dimensão bom aqui o cliente vem e vai aqui cada comentário de um cliente é extremamente importante porque o outro cliente vai ver esse comentário e a forma como nós lidamos com cada um deles há quantos anos já está seis anos o hotel tinha na altura a pior classificação do Algarve tinha seis na Booking hoje tem nove dois nove um nove três o que é excelente mais de nove é sempre excelente e portanto temos um projeto quando comprou o hotel estava a funcionar ainda já não estava estava fechado estava no banco estava fechado há um ano e tinhas tido dois anos pronto em que não tinha tido prática aliás não tinha tido quase nunca manutenção porque a família que criou o hotel tinha uma atividade na Constituição Civil abriu o hotel em 2008 a Constituição Civil foi abaixo em 2008 e o hotel sofreu com isso e depois eu comprei o hotel ao banco reformulámos totalmente e portanto estamos lá há seis anos e o importante é que está a funcionar bem e temos um projeto para ampliar fazer mais poucos quartos mas fazer no meio das laranjeiras no bungalows em madeira que permita que a luz é outro estilo também agora é um projeto de giro não é na minha freguesia de origem tenho pena mas era uma freguesia muito semelhante Santa Catarina é muito parecida à crença tem algumas vantagens tem farmácia tem pastonaria tem banho está um bocadinho mais perto do mar exatamente e tem mais próximo do mar mas o meu cliente não vai propriamente à procura do mar ele vai às vezes ao mar mas ele procura acordar com o barulho dos passarinhos estar no seu sítio e passou uma galinha ele está na piscina e as galinhas andam ao lado dele tem às vezes alguns problemas e portanto ele procura esta autenticidade quando dizem o que é que um cliente procura numa unidade desta procura autenticidade e procura saber aqui não há palmeiras havia três ou quatro eu arranquei aqui há alfa, rebeiras oliveiras, amendoeiras e procura saber que este é o algarve autêntico é o autêntico e é isso que neste tipo de unidades nós temos que mostrar felizmente hoje há várias ofertas até no Conselho de Tavira de qualidade e no Sotavento porque Sotavento é diferente do centro e diferente do Barlavento mas há hoje uma oferta de unidades destas de grande qualidade e que marcam uma diferença e cada um destes animais tem um nome este é o Tesla antigamente tínhamos um Ferrari e aqui se faz com cursos entre as pessoas que dão nome para depois são madeirinhas e depois isso para marketing claro, é tudo marketing claro mas envolve as pessoas e faz com que elas não saiam da unidade hoteleira e com a pandemia como é que como foi gerir o hotel o primeiro ano da pandemia foi difícil como foi para toda a gente o segundo ano da pandemia 2020 2020 2021 foi diferente as pessoas em 2021 já conseguiam sair de casa e o que as pessoas perguntavam era muito se tem elevadores quantas pessoas tem o pequeno almoço se tem acumulação de pessoas e nós conseguimos os elevadores por causa da acumulação e nós como não temos elevadores como o pequeno almoço é feito por horas e só temos x pessoas na sala o jantar é igual e como estamos no campo nós tivemos uma taxa de ocupação melhor do que 2019 não faturámos mais porque de início fizemos algumas campanhas com preços mais baixos no início do ano não sabíamos tínhamos clientes claro, o que é que ia acontecer? agora fizemos um ano excelente a nossa perspectiva para este ano é idêntica fidelizámos muitos clientes que eram clientes o Algarve teve muita gente normalmente ia para as Teixeles para as Maldivas para outros sítios e o ano passado não pôde viajar e começaram a vir logo a partir de abril a passar fins de semana e depois habituavam-se e portanto não foi um ano tão mau como isso é evidente que é difícil o estar fechado estas unidades estão preparadas para estar abertas todos os dias não pode fechar quando fecha os custos estão lá mas a receita não está lá até agora nós fechámos um período inicial temos algumas obras já estamos a trabalhar neste momento que não há férias escolares e que do estrangeiro o cliente hoje o Algarve é muito um cliente golfe um cliente congresso do outro diferente mas a partir de abril a nossa expectativa é positiva e acredito que vamos fazer um ano pelo menos idêntico ou melhor ao ano passado não temos os preços mas não é fácil gerir em pandemia porque e nós não tivemos praticamente quase nenhum funcionário que estivesse em pandemia não fechámos por causa da pandemia em nenhuma altura agora isto tem limitações de facto basta agora basta por exemplo uma semana ou duas uma funcionária nossa tem um filho está na escola contactou com alguém ou ficou sete dias em casa claro para disso exige muito mais esforço da nossa parte mas não é tão dramático como no litoral onde as unidades vivem muito só ali para aí e no ano passado foi e na AETA teve a perceção de outros empresários qual foi a situação a AETA perdeu alguns associados que ficaram por caminho mas que a fecharam sim, sim fecharam e no Algarve houve muitas empresas a fechar teve outros associados a pedir-nos que por exemplo um delay no pagamento das cotas porque tinham carros e custos e teve muitos associados apesar dos apoios que o governo deu que foram alguns mas isso é apenas uma gota d'água eu tive lembro-me um dos meses eu recebi para o apoiar toma por exemplo seis mil euros mas depois paguei três mil de segurança social e eu perguntei porque é que o governo não dá só três mil tem a ver com outras questões o importante trazendo essa questão para agora tem a ver com duas áreas primeiro é preciso e estamos preocupados com outra questão é que o PRR não toca no turismo turismo é um parente pobre e isso deixa-nos aqui pensar que o futuro ministro da economia foi quem criou o PRR e portanto a sua relação com o turismo pode não ser a melhor mas é importante agora garantir a estabilidade financeira das empresas as empresas estão muito dependentes tiveram que ir à banca tiveram que ir tão dependentes de juros que se fala que vão aumentar não é um bom sinal por outro lado nós devíamos ter aproveitado e não aproveitámos este período para reformular algumas unidades nós temos unidades que precisam de remodelar eu ontem visitei um hotel que foi remodelado há três anos e parece um hotel novo há outros hotéis porque nós temos um conjunto de hotéis no Algarve que tem 50 anos ou mais e essas unidades a não ser que se faça um trabalho como se fez em Algumas imagina-se o Crown Plaza em Vila Moura em que se partiu o hotel todo deixou-se o esqueleto e fez-se um hotel novo caso contrário são sempre remendos nós vamos fazendo mas depois o quarto está novo mas cá fora não está e o Algarve devia ter aproveitado com algumas condições que lhe fossem dadas para requalificar hotéis sabemos que os nossos concorrentes noutros destinos fizeram isso não é por isso que estamos cheios hoje é verdade talvez ajude porque a guerra tem aqui outras condicionantes que não tem a ver só com isso mas é verdade que nós se queremos ser um destino concorrente com muitos outros destinos o turismo hoje é global eu entro num avião há clientes no estrangeiro em países a ir ao aeroporto e chegam lá decidem para onde é que vão é quando houver campanhas quando o avião for mais barato eles vão há clientes que estão no escritório em Amsterdão por exemplo hoje às 5 da tarde vão ver se tem um avião para vir ao estofado está disponível e vão e se tem um campo de golfe para jogar amanhã e se tem um hotel para ficar isto hoje é em cima da hora é tudo assim e portanto se nós não formos um destino moderno e apelativo nesse aspecto há outra solução claro porque pelo preço nós nunca seremos os mais baratos veja-se experiências como a Turquia como países que não são Schengen pagam impostos porque tem o terreno gratuito vão fazer o hotel porque boa parte dos funcionários não recebe salários existe isso tudo mas isso não é a Europa e portanto na Europa nós estamos a concorrer a igualdade e falamos de segurança falamos de clima e nós vamos para um hotel não saímos da rua eu fiz essa visita foi das coisas mais espetaculares ir à Turquia ver hotéis com um operador e nós vimos hotéis novos hotéis novos ao fim de 10 anos o hotel é implodido e fazem o hotel novo mas o terreno foi dado pelo governo por 45 anos 20% dos funcionários tinham salário os outros viviam das gratificações sabe-se que as legislações são o que são e o diretor de comidas e bebidas isto foi em 2008 ganhava mil euros e há um grande empresário português que diz vem trabalhar comigo porque eu parto 10 vezes mais e ele diz não é o mesmo e portanto contra estas realidades que são realidades que em termos financeiros têm um grande impacto uma família se tiver as férias destes destinos por 500 euros e se tiver no Algarve por 2000 faz contas e o Algarve tem muita gente a repetir isso é excelente e tem dias médias longas mas eu venho ao Algarve eu tenho liberdade eu vou jantar onde quer eu saio lá não lá eu estou dentro do hotel é evidente que o hotel tem um parque aquático quase como o aquachão é evidente que o hotel tem animação que são os próprios funcionários que à noite vão fazer artistas como nos cruzeiros montam o circo o empregado de mesa à noite vai atuar ali a dar cabalhotas agora voltando atrás esta tinha sido uma oportunidade excelente porque houve muita paragem para termos requalificado o hotel mas se a empresa tem um problema financeiro em cima das suas contas não vai ser investido e é um dos temas que nós queremos lançar eficiência energética por exemplo hoje é das coisas mais primárias porque a energia subiu um preço desparatado e nós não conseguimos subir o preço dos quartos ou da comida aquilo que subiu o gás ou a eletricidade portanto hoje toda a gente está a tentar fazer a colocação de painéis solares a redução de custos nesta área que se calhar demora o seu tempo existem alguns programas para podermos concorrer a isso temos que estar preparados para tal mas há grandes desafios hoje na hotelaria é preciso é cumpri-los exatamente e já pensaram portanto Ana agora a guerra da Ucrânia qual o impacto direto que vai ter positivo ou negativo não sei sobre o turismo estamos a falar do Algarve exato bom nós podemos falar de expectativas o que se verifica agora e com o mal dos outros nós podemos bem mas não devemos pensar só no mal dos outros é que destinos de mais proximidade a Ásia ou Turquia como outros embora tenham preços completamente por baixo não estão a conseguir captar clientes porque são de receio com receio com medo nós temos tido experiências como a guerra do Golfo por exemplo em que o Algarve encheu-se com aquilo mas não conseguimos fidelizar esses clientes porque esses clientes depois de acabar a guerra hoje já não há tanto receio amanhã se há lá uma bomba ou não vão para lá depois agora eu creio que se a guerra tiver e ela já está a ser longa demais aliás ela nunca devia ter começado mas se a guerra se prolongar pode ser uma questão difícil o que nós perdemos por já não tem esse significado foi um voo da Ucrânia que havia um voo para Faro que não era tanto um voo turístico tinha uma expressão pequena era mais um voo para as pessoas as pessoas que trabalham cá o resto nós não perdemos voos a indicação do aeroporto continua a ser estável e continua a haver uma maior ocupação nos aviões cada avião que chega agora se a guerra continuar se a guerra sair fora daquela zona que está fixa hoje e começar a haver receio por exemplo de viajar isso é claramente porque nós hoje temos hotéis com boa ocupação mas essa ocupação hoje amanhã pode ser zero pois ou seja cancelam de imediato como aconteceu na pandemia antigamente havia duas ou três fórmulas havia várias fórmulas de conseguir uma era fazer uma reserva que era mais barata em garantia e eu já não podia mudar se faltasse perdia o dinheiro e outra é fazer uma reserva normal que até 72 horas antes eu posso cancelar hoje todas as reservas vêm por esta forma já ninguém faz reservas em garantia porque portanto 72 horas antes vocês não sabem se eu creio que ninguém perdeu o dinheiro porque as reservas que nós tínhamos em garantia demos um ano até demos dois anos para a pessoa poder usufruir e quando a pessoa explicava mesmo que não tinha hipótese porque aconteceu isto aquilo pelo outro devolvíamos o dinheiro mas a estabilidade de eu agora marcar umas férias e pôr mil euros ali numa conta e eu não sei se vou utilizá-las não é muito não é muito apelativa portanto eu prefiro reservar mas como se diz eu tenho hoje o hotel cheio e se tenho que usar antes posso ter vazio portanto isto são instabilidades que a guerra não é boa quando nós estávamos a tentar vencer um período terrível de pandemia e estávamos com uma expectativa aberta porque o turismo é das primeiras coisas a ir ao tapete mas também é dos que tem mais facilidade a levantar aparece a guerra e de facto vamos ver se há algum juízo na cabeça de algumas pessoas o mercado russo não é um mercado também muito específico para o Algarve funciona mais com os vistos gold tem alguma expressão para a imobiliária mas creio que em termos de hotéis há um ou outro mas não é por exemplo como a Turquia onde o mercado russo é o primeiro mercado onde não é preciso visto para entrar lá e onde existe uma proximidade muito grande mas digamos que hoje a nossa confiança é de alguma forma moderada é de alguma forma estável para pensar que hoje estamos confiantes mas temos que cada dia ao acordar perceber se mudou alguma coisa no mundo que pode abalar esta confiança é mesmo relativamente ao novo governo o que é que tem para dizer ao contrário do que é habitual o turismo agora está englobado com o comércio e os serviços numa única Secretaria de Estado olha independentemente do partido que ganha as eleições houve um primeiro facto que nós considerámos logo que era positivo que era a estabilidade ganha quem ganhar ganhou com maioria absoluta e tem quase 5 anos para governar sem ter que depender disto ou daquilo como aconteceu anteriormente com partidos de extrema esquerda que normalmente não são muito amigos das empresas quando vimos digamos a orgânica do governo a preocupação aumentou e aumentou porquê? porque as áreas do turismo normalmente reivindicam sempre o Ministério do Turismo já houve um exemplo que não foi feliz com o governo de Santana Lopes mas uma Secretaria de Estado do Turismo e reportando apenas às duas últimas ocupantes desse lugar Ana Mendes Godinho era uma pessoa com muita sensibilidade para o turismo com muita capacidade de ouvir com muita disponibilidade e com presença junto do Primeiro-Ministro a prova é que foi para Ministro a seguir e mantém Ministro depois a sucessora também era uma pessoa com todos esses atributos talvez não tivesse tanto peso junto do Primeiro-Ministro mas tinha um Ministro que era muito sensível às empresas e conhece bem a metodologia das empresas neste momento perdemos a exclusividade de uma Secretaria de Estado para o turismo e vamos ter um Ministro que eu não conheço sensibilidade para o turismo poderá ter e estou sempre disponível para dizer que me enganei portanto neste momento sem conhecer quem vai ser o ou a Secretaria de Estado do Turismo não podemos pronunciar muito mais mas ter um Secretário de Estado que em vez de se preocupar só com o turismo se preocupou com o turismo com o comércio e com os serviços não queria que seja bom para o turismo portanto este primeiro passo não foi positivo temos que dizê-lo e essa é uma opinião jornalizada de todas as entidades nesta área do turismo já teve algum feedback de outros empresários? sim, que era a Confederação que era a Associação de Hotéis que era a Associação de Agências de Viagens todas se pronunciaram com muita preocupação sobre esta matéria vamos esperar agora para ver a Lei Quadro vamos esperar agora para ver a pessoa que vai integrar da nossa parte continuamos sempre disponíveis para levar as preocupações do turismo e as propostas de soluções do turismo agora uma coisa é termos volto a dizer um Secretário de Estado exclusivamente a pensar turismo e preferencialmente a vir da área do turismo conhecer o que está ou então termos uma pessoa que é por iduro político tanto está a gerir turismo como pode gerir outra coisa qualquer batatas ou petróleo ou outra coisa qualquer e isso é uma preocupação nos dias de hoje em que o turismo tem uma importância tão grande no PIB que pode vir a ser complicado nos próximos tempos enfim mas é o que há a nível de sazonalidade como é que estamos agora no Algarve as coisas mudaram um pouco sim as coisas vinham mudando até 2019 agora pior o que é que contribui para a sazonalidade contribui eventos na área do desporto na área dos congressos de incentivos contribui o golfo muito contribui tudo aquilo que puder trazer pessoas para o Algarve nesse período há aqui uma pescadinha de rabo na boca que é no inverno nós temos muito menos voos e temos muito menos voos dizem porque temos muito menos turistas portanto se houvesse mais voos teríamos mais turistas não sei se houvesse mais turistas teríamos mais voos conta também aqueles eventos antes os Fórmula 1 exatamente pronto e portanto nós vínhamos tendo um conjunto de situações por exemplo um congresso um congresso é algo que traz centenas para não dizer milhares de pessoas para a região que depois trazem acompanhantes que depois têm momentos sociais e que gastam dinheiro no bar e que gastam dinheiro aqui na loja em todo o lado e portanto o Algarve hoje tem infelizmente não tem um grande pavilhão de congressos que podia ter mesmo que fosse de média dimensão mas tem já algumas unidades que têm adaptada à sua dimensão boa capacidade existem unidades os Salgados existe o Vila Moura Marino Hotel e depois existe um conjunto de outras unidades que têm salas que permitem fazer já eventos com muita gente e os congressos é uma boa oportunidade para quebrar a sazonalidade e por acaso é curioso verificar que agora quando se começou a haver uma maior atração pelo movimento turístico os congressos começaram a mexer de imediato quando os congressos normalmente é uma coisa que se programa há dois anos ou três anos mas começou e quem está neste negócio o feedback que eu tenho é de que felizmente começou a mexer na área de congressos o Golfo teve no inverno antes do fim do ano e agora um período extraordinário portanto melhor ocupação do que 2019 nem sequer choveu não é portanto às vezes o mal de um lado é bom para o outro mas para um golfista desde que não faça trovões muitos ele joga e essa é outra questão depois há estas questões a Fórmula 1 MotoGP eventos na área do atlantismo tudo isso já tem conhecimento de alguns eventos que irão acontecer este ano este verão sim há aqui algumas questões já há dias já assisti à apresentação de um festival de música em Portimão penso que é uma coisa que pode vir a ser estruturante o MotoGP vai se realizar vai se realizar outra vez existem possibilidades da Fórmula 1 vir para cá e aí não é tanto só os milhares de pessoas que vêm ao Algarve há milhares que vêm e vão no mesmo dia mas é também a imagem e os que ficam cá e a imagem que se transmite lá por fora depois há aqui uma questão que hoje o Algarve está muito virado para isso e cada vez tem que se virar mais estão a ver com atividades turísticas que se fazem no inferno caminhadas por exemplo turismo ativo turismo cultural que se pode fazer eu tenho agora um grupo que enche o hotel que vem visitar monumentos a Tavira a função é uma associação de Lisboa é uma associação que viaja para destinos para ver questões culturais e portanto para mim é bom porque são duas noites de hotel é faturação para Tavira é bom porque vai ter refeições e vai conhecer fala-se Tavira fica no mapa e o turismo por exemplo o turismo de natureza o turismo ativo hoje todas as unidades têm que ter de uma forma ou de outra possibilidade de dar ao cliente algo que ele assim que chega possa ir fazer uma caminhada as pessoas hoje está na moda também as pessoas hoje querem se sentir bem é questão da saúde diz-se que tem que andar o ar puro e portanto não há ainda no conceito de Tavira do meu conhecimento no caso da freguesia que eu conheço melhor penso que estará quase implementado aquilo que há em Lolé onde há um conjunto de percursos assinalados no terreno qualquer pessoa chega não precisa de nada vai o que é que eu fiz? tive que mandar fazer esses percursos tive que pô-los no computador e dou ao cliente ou em papel ou no GPS onde fica já a dica para o grupo de Lolé começar a organizar exatamente e portanto tenho seis percursos pedestres tenho seis percursos bicicláveis de bicicleta as bicicletas é outra atividade importante de pessoas que viajam com o motivo de andar de bicicleta vocês têm lá bicicletas para emprestar as pessoas? aluga-se? aluga-se nós tivemos de início mas hoje todas as pessoas querem uma bicicleta específica para eles então existe uma empresa no caso concreto da Vira é a Abilio Bikes onde o cliente precisa vai buscar e essas empresas dão o serviço que passa por entregar a bicicleta manutenção e o cliente no dia a seguir tem a bicicleta aconteça o que acontecer mas estes pontos são importantes porque permitem de alguma forma desbater no vai quebrar completamente a sazonalidade mas se nós conseguirmos trabalhar nestas áreas todas e o turismo do Algarve e a ATA estão a apostar nisso finalmente hoje há orçamentos para essas áreas eu posso lhe dizer que há três anos fui em 2019 fui a duas feiras uma na Holanda outra na Bélgica que são países muito consumidores de bicicletas e essa feira acontecia com turismo e bicicletas de um lado do pavilhão era vender bicicletas do outro lado era vender férias e o que nós temos que ter é pura e simplesmente um pacote que diz você vai para um hotel tem uma bicicleta e tem alimentação e tem percurso e o cliente é isto que quer ele está ali para comprar aquilo ele não discute se o avião é melhor ou pior ele quer é aquilo o quarto pode ser um quatro estrelas mas pode ser um três mas pode ser um cinco ele quer é isto e este tipo de clientes sente que aqui no Algarve tem um conjunto uma oferta nós temos aqui um produto espetacular muito difícil que é a Vial Graviana fala-se agora em alguns fóruns na possibilidade de uma segunda de um segundo modelo de Vial Graviana mais abaixo e com menos dificuldade porque a Vial Graviana é dura é pois não é para toda a gente e a Vial Graviana tem um outro problema que é a falta de condições no terreno ou seja eu faço mas depois posso não ter um sítio para dormir ali tenho que ter uma estrutura e há há empresas que fazem por exemplo eventos onde pega no cliente e vai levar o cliente ao início e depois traz o cliente para o hotel mas precisava de haver mais infraestruturas no terreno para isso e depois existe a Ecovia do Litoral que essa infelizmente não foi um projeto muito nesse sentido mas que é possível também de Vila Real e até sabe exemplos por exemplo o Festival das Caminhadas do Amexial foi algo que pôs o Amexial uma pequena aldeia onde nós gostamos de ir piscar pôs no mapa e que trouxe milhares de pessoas para o Amexial para o Amexial de uma agência que é do João Ministro que só trabalha este produto e já nos encontramos em alguns sítios quando se quer um produto destes existem hoje agências especializadas no Algarve que só trabalham é evidente que estamos a falar de dimensões de negócio estamos a falar de dimensões de negócio ainda não muito grandes e portanto para aquelas unidades que estão normalmente na faixa litoral que têm centenas largas de quartos este se calhar não é o produto ideal para eles mas para outro produto intermédio que exista talvez não tanto no litoral mas até pode ser no litoral e que se foque para aqui isto existe turismo sénior é outro turismo que no inverno o Algarve tem condições apetecíveis o clima é bom turistas do norte da Europa onde estão 20 graus negativos vem para cá e muitos dias em dezembro estão na praia portanto é com isso que se consegue de alguma forma desbater as suas unidades não há uma fórmula mágica que diga amanhã eu acabo e nem vamos pensar nos próximos anos mas se calhar se houver maiores apostas exatamente agora é evidente que a pandemia veio também cortar isto tudo mas esperemos que quando a pandemia se tornar algo com o que nós coabitamos no dia a dia que parece que caminha para isso que isso pode vir a ser isto permite e agora deixe-me dar aqui a dica para outro lado isto tinha a ver com uma outra resolução de outro problema que é a questão do emprego eu creio que não é apelativo para alguém que trabalha no turismo e que sabe que trabalha 7 ou 8 meses ou 9 meses e depois vai para casa e se houvesse um sistema hoje já existe algum sistema desses Espanha está muito melhor do que nós nisso em que os trabalhadores ficam na empresa em vez de estar a receber subsídio de desemprego e estar em casa estão na empresa têm que fazer formação e no caso concreto de outros países até existe um modelo em que ele está vinculado à empresa mas se a empresa tiver imagino num fim de semana a empresa tem um congresso e precisa do trabalhador ele trabalha e ele recebe essa parte pela empresa e não pelo Estado mas de resto ele está como se estivesse desempregado isto permitia já há outras fórmulas pois um dos problemas que há hoje da falta de emprego é também a perspectiva da carreira e se eu trabalho num sítio onde às vezes até só vou trabalhar 5 ou 6 meses o que é que eu faço nos outros meses nem toda a gente gosta de ficar com os seus desempregos tenho familiares nessa situação sei bem o que é isso é um tema terrível que o próximo governo vai ter que olhar com os olhos bem abertos porque nunca se viveu a carência de emprego que vivemos agora não só no turismo a agricultura está igual a construção está igual tudo isso está agora tem que se pensar um trabalhador antigamente vinha muito vinha para a universidade ficava cá vem trabalhar para o Algarve vem morar onde eu contratei uma pessoa agora estava a contratar uma pessoa agora que morava a 20 quilómetros do sítio de trabalho alugar casa é impossível era mais barato mas depois não tem transportes não há uma rede de transportes depois não tinha escola para a criança tinha que todos os dias fazer de carro portanto o que ela poupava no custo do alojamento era o que gastava no combustível e portanto ou há aqui uma condição para agora que estão todos a rever os PDMs criar condições para fixação de pessoas e o Algarve precisa de fixar mais pessoas ou então continuaremos a ter este problema resolve ir buscar um nopal não resolve são pessoas que não estão identificadas connosco no turismo podem trabalhar numa copa podem trabalhar não temos a qualidade na mão de obra exatamente aquilo que o cliente quer quando vê um destino que ele acha de qualidade é também no atendimento e é muito no atendimento é o cartão de visita é claro a coisa mais triste é a falta de especialização exatamente mas pronto Elden Martins chegamos aqui ao nosso tempo limite mas ainda lhe vou sou muito boa vou lhe conceder uns minutos para se dirigir diretamente aos seus associados aos hoteleiros à restauração a quem quiser faça o seu apelo dê a sua mensagem muito bem muito obrigado quando eu uma das metas que defini quando cheguei à ETA era uma disponibilidade total eu tenho colegas vossos que me ligam à meia-noite e eu atendo com a mesma simplicidade com que atendo às três da tarde disponibilidade à ETA está disponível para ajudar porque o que nós temos que pensar aqui em termos de linhas gerais é isto nós temos que falar praticamente a uma voz não estou a dizer que só fala uma mas temos que falar mais ou menos em sinfonia não pode haver um dirigente a falar pela negativa e outro a falar pela positiva porque quem está lá do outro lado a mensagem hoje aquilo que estamos a fazer hoje aqui para o bem ou para o mal chega amanhã a qualquer parte do mundo e a pessoa tem acesso a ela depois nós temos várias instituições não vamos agora se são muitas são poucas são as necessárias mas creio que tem que haver aqui uma sintonia entre todos por estes temas porque no fundo há aqui um tema que nos une que se chama Algarve e tudo o correr bem para o Algarve corre bem para todos nós se correr mal para o Algarve corre mal para todos nós porque existe aqui aquilo que alguns chamam agora até ali há dias a ditadura do turismo mas no fundo o turismo é a entidade que está cá eu também concordo que pode haver outras atividades agora o turismo é aquela que é mais fácil de produzir e que gera tantas receitas para o país em termos regionais e nacionais e portanto o que eu quero deixar é uma mensagem de que o Algarve é claramente o principal destino turístico do país embora muitos outros não o queiram reconhecer é um dos principais destinos europeus e mundiais e tem hoje uma marca muito credibilizada saibamos nós aumentar essa credibilidade da parte da ETA dizer aos hoteleiros aos empresários que nos ouvem que nós estamos totalmente disponíveis para receber todas as empresas que queiram aderir o que iremos trabalhar é única e simplesmente pensando nas empresas pensando que quanto melhor for para as empresas melhor é para todos e a nossa missão é um contrato a prazo estamos ali por um período que são três anos faremos o nosso melhor daqui a três anos os associados serão chamados a dizer se querem outra equipa ou se querem continuar com a mesma caso ela queira continuar mas portanto eu continuo a ter muito orgulho de ser algarvio também tenho orgulho de ser montanheiro e digo isso a todo lado mas tenho muito orgulho de ser algarvio e tenho muito orgulho de toda a minha vida ter trabalhado nesta área ligada com o turismo que é das atividades mais bonitas é uma indústria da paz e é das atividades mais bonitas no contacto que temos com as pessoas portanto agradeço esta oportunidade de partilhar esta minha experiência que é a minha há outras pessoas com muito mais experiência do que eu com uma experiência muito mais rica mas eu partilho a minha porque se ela for útil para transmitir a pessoas que por exemplo deixe-me só dar esta nota de preocupação hoje nós temos um conjunto de jovens eu por acaso felizmente as minhas filhas o que quiseram primeiro foi trabalhar mas nós temos um conjunto de jovens que penso que são classificados como NNN que são não trabalham não estudam e não não são independentes e isto é preocupante as escolas de hotelaria hoje começam a ter dificuldade em receber alunos talvez que isso tenha a ver com a questão da carreira no turismo mas a formação é muito importante e é importante nós vivermos pensando em trabalhar há outros países da Europa ou do mundo onde aos 18 anos os pais quase põem os filhos na rua organizam-se vai à vida já tens idade aqui há aquela frase gira do pai todo satisfeito dizer o meu filho finalmente vai sair de casa bom também tem 38 anos mas pronto mas é esta parte com algumas partes da brincadeira mas é a minha muito obrigada ela é martins por ter estado aqui por ter aceito o nosso convite obrigada por ter deixado o seu testemunho para todos vocês que estiveram connosco e que nos acompanham desse lado obrigada sigam-nos nas redes sociais através do youtube no instagram agora temos mais temos o linkedin youtube instagram facebook e em breve tiktok também portanto muito obrigada e até a próxima aqui e ali encontros reencontros e partilhas de histórias que cruzam caminhos com natalia dias esta quarta-feira às 11 horas com repetição às 21 horas aqui e ali conta com o apoio golden house imobiliária a sua imobiliária é de confiança há mais de 20 anos em atividade no algarve jornal a voz do algarve informação de confiança informação de proximidade jornal a voz do algarve sempre a seu lado à distância de um clique esteja a par do essencial da informação informação de confiança com notícias da região jornal a voz do algarve siga-nos em www.avozdoalgarve.pt